Olá, pessoal. Eu vou fazer aqui uma demonstração de como subir o seu vídeo para o YouTube. Estando aqui já no portal do YouTube, após eu fazer o login com a conta que eu já tenho cadastrada no YouTube, eu tenho duas formas de fazer esse envio. Uma das formas é clicando nessa câmera que fica disponível no menu da própria ferramenta do YouTube. Clicando nessa câmera, eu tenho a opção de enviar vídeo. Ele vai abrir uma nova janela para mim, onde eu posso escolher o arquivo e enviar para o YouTube. Uma outra funcionalidade que eu queria mostrar é através do seu canal. Clicando no seu canal, você tem acesso ao YouTube Studio. E aqui também o ícone de enviar vídeo. Vai abrir a mesma tela. Você vai clicar em selecionar arquivos. Vai selecionar qual o vídeo que você deseja enviar. Ele vai levar um tempo fazendo esse processamento. Você vai preencher alguns dados. Você vai ver que ele já coloca aqui até o link, na verdade, do YouTube. Você pode subir uma imagem para ficar associada com a miniatura desse vídeo. Aqui você tem que informar se esse conteúdo pode ser acessado por crianças. Ou colocar a restrição de idade, né? E aqui a gente acompanha aqui por essa barra de progresso. Quanto tempo falta ainda para ele subir com o vídeo. Uma das vantagens de fazer o upload do vídeo para o YouTube é que ele faz todo esse processo de compressão do arquivo, né? Então, independente do tamanho do arquivo que você tenha, do tempo de gravação que você fez, a própria ferramenta já trata todo esse processo de compressão, tá? Você pode informar se o vídeo vai ter anúncios. Pode escolher tags. Tá? E aqui uma coisa importante é que se você quiser deixar o seu vídeo liberado para o público, reutilizar, redistribuir, é importante que você mude a licença padrão e associe a licença do Creative Commons, por exemplo, né? Então, aqui acabou o processo de envio. Vou clicar em Próximo. Não quero alterar nada. Clico em Salvar. E aqui eu já vou informar se ele vai ser um vídeo que vai ficar disponível só para mim, né? Só quando eu estiver autenticada a acessar. ou se ele vai ser um vídeo que, apesar de estar publicado, ele não vai ficar disponível. Somente quem tiver na visualização ou na busca, né? Somente quem tiver o link vai acessar esse vídeo ou eu posso torná-lo público. Vou colocar aqui a opção Não Listado. Salvar. E aí o vídeo já subiu, inclusive, com o link para você já compartilhar com quem você deseja. Bom, é isso, pessoal. Espero que possa ter ajudado. Muito obrigado. Obrigado.